Olá, eu sou o Cesar Filho e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal do YouTube. Lembrando que a gente está seguindo a série 50 Vídeos em 50 Dias. Por 50 dias estarei postando um vídeo a cada dia para contribuir com você, que assina o meu canal do YouTube, que me segue nas redes sociais como o Facebook. E hoje eu vou falar sobre uma questão muito importante e que, por incrível que pareça, muitas pessoas acham que depois que você aprende bem, você se livra desse problema. E, na verdade, é um problema que está dentro do nosso meio sempre e sempre. E é a questão da velocidade. Quando você começa a aprender a tocar melhor e que você tem o maior domínio do instrumento, parece que você tem mais facilidade e tudo mais, e você não vai mais estar livre desse problema de alteração da velocidade na música. E uma coisa eu posso lhe dizer com toda certeza. Se você não tiver um metrônomo para você metrificar exatamente aquela velocidade do início ao fim, com certeza você vai alterar esses tempos, as velocidades, em determinados momentos. Sem sombra de dúvidas isso sempre vai acontecer. É claro que quando você tem uma banda engajada, você tem ali os instrumentos de percussão que vão dar esse compasso de uma forma mais tranquila. Mas também não é uma, digamos que uma certeza de que esse problema de velocidade, de alteração de velocidade, aconteça. Muitas vezes, inclusive, a gente está tocando determinada música que a velocidade é um pouco mais tranquila e quando vê a gente já está tocando mais ligeiro por causa do embalo, porque as pessoas estão dançando, se é num baile, se é num show, as pessoas estão cantando. Quando vê já começa a acelerar, se você não segue o metrônomo, a tendência é que você dificilmente consiga voltar. Então, como que nós conseguimos reduzir esse problema? Como eu já falei no início do vídeo, encerrar ele é quase que impossível. Todos os músicos têm essa quase que, digamos que, abertura para acelerar um pouco a música. A grande questão é você aprender a policiar essa barreira que às vezes acontece, né? Porque, realmente, depois que você se ouve gravando uma música que foi muito rápida, provavelmente você não vai gostar muito. A solução para esse problema, eu posso dizer que aqui eu uso, na verdade, eu posso dizer a solução que eu mais uso, que é justamente você se ouvir mais vezes tocando, se ver mais vezes tocando. Se você se enxergar mais vezes, a tendência é que você vai melhorar não só na questão da velocidade, da alteração da velocidade, mas também da sua postura com o instrumento. Você melhorando a postura com o instrumento, você já vai melhorar muitas coisas. Vai melhorar a respiração para poder cantar. Vai melhorar o aproveitamento do ar que está aqui dentro. E também vai melhorar essa questão da alteração da velocidade. Se você abre e fecha o fole muitas vezes, você já perde muito essa noção e quando vê, você está tocando a música em três velocidades diferentes na mesma música. Então, a primeira dica que eu dou, que eu uso, é gravar e me ver executando as músicas. Porque, querendo ou não, sempre vai haver uma pequena alteração se eu estou tocando sozinho ou com o violão. Mas se tiver algum instrumento ou se você tiver um metrônomo para seguir, vai ser um pouco mais fácil. Então, a segunda dica vai ser você tentar treinar com o metrônomo. Se você não conhece o metrônomo, pesquisa aí no Google mesmo. E pode pegar qualquer um que tenha um compasso. Pode ser só o tempo marcado ou então em conjuntos de compassos que vai ter ali. Se o compasso é quaternário, vai ter um mais forte e os outros três mais fracos. Os pulsos mais fracos. Se for um compasso ternário, vai ser um mais forte e dois mais fracos. Binário, um mais forte e outro fraco. Sempre vai ter uma diferencinha. Então, a ideia é que você se policie mais. Encerrar essa questão é quase que impossível. Mas você consegue minimizar a ponto de deixar ela quase que imperceptível. E quando você consegue chegar nesse ponto, já é um nível bem mais avançado. Você já treinou há muito tempo, muitos anos. Você já está se dedicando muito. Então, a tendência é que você consiga minimizar em quase zero esse problema. Agora, se você está iniciando, fica tranquilo que esse não é um problema só seu. Muitas pessoas passam por isso. Nós, em um grupo musical, passamos por isso. Muitos grupos musicais que são famosos e que tocam há muitos anos, volta e meia a gente percebe. Músicas que foram tocadas de um jeito, são tocadas de outro depois. Então, só para deixar claro essa questão da velocidade, não é um problema extremo, a não ser que você faça muita diferença. Você acelera demais. Você tem que tentar manter um padrão. Mantendo esse padrão, usando essas dicas que eu te dei hoje, que é você se gravar e prestar atenção nessa alteração, na postura. E você encontrar um metrônomo para fazer esses testes, treinar com o metrônomo. Botar ele no computador e tentar treinar uma música ouvindo ela. Você vai desrespeitar ele várias vezes e pode ter certeza disso. Mas o interessante é que você consiga se policiar pelo menos um pouco. Esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça de deixar o teu comentário abaixo desse vídeo, pois são 50 vídeos que eu tenho que cumprir nesse nosso desafio aqui, da nossa equipe. Eu espero realmente que você coloque a sua participação ali, para que eu tenha mais ideias e consiga cumprir com esse nosso desafio, contribuindo cada vez mais com você. Por enquanto era isso. Eu te vejo no próximo vídeo.